As histórias têm um poder incrível. Elas podem mudar completamente o nosso estado de humor. Elas podem nos inspirar, podem nos entristecer, podem nos motivar. Mas existem também histórias que nos ensinam não valiosas lições de vida. Lições que se soubermos colocar em prática no nosso cotidiano, podem mudar o rumo das coisas. E é precisamente uma dessas histórias que eu quero partilhar consigo hoje. Uma história real de um cliente de mentoria e que nos mostra aqui algo importantíssimo. Portanto, fica até ao final deste vídeo que eu tenho a certeza que a lição que você vai aprender com esta história que será muito, muito valiosa. Há alguns anos atrás eu tive um cliente que procurou a minha ajuda e um dos principais desafios que esse cliente enfrentava era problemas de timidez. Era uma pessoa extremamente introvertida, era uma pessoa que tinha dificuldade em iniciar uma comunicação ou o diálogo com outra pessoa, nomeadamente pessoas estranhas, que ele não conhecia. Mas havia aqui um problema, ele trabalhava na área de vendas. Então, comunicar com pessoas estranhas no dia-a-dia era obrigatório, ok? E nós começamos a fazer o trabalho interior de mudança de postura para que ele conseguisse alcançar os seus objetivos. E há uma determinada fase em que ele partilha comigo uma história e uma preocupação. Algo que pode parecer banal para si que me está a assistir, mas que para ele era muito importante. Todos os dias de manhã ele saía para o trabalho e saía muito cedo. Apanhava um transporte público por volta das 5 e meia da manhã. E demorava cerca de uma hora a uma hora e meia no trajeto, desde a casa onde morava, até ao seu local de trabalho. E todos os dias quando ele chegava ao final do dia, depois do trabalho à casa, a primeira coisa que ele fazia era, ele descia do ónibus ou do autocarro e a uma pequena padaria ia buscar um pão muito específico, um pão que ele adorava e ele dizia Luís, nada me dá mais prazer do que depois de um dia de trabalho chegar à casa com aquele meu pão especial, quentinho e comi-lo antes de jantar. É como se fosse o desconectar a ficha, ou seja, eu chego à casa e é o momento em que eu já não estou no trabalho e que estou no meu momento com a minha família. E esse pão tem uma representação muito, muito importante no que diz respeito a separar entre a vida profissional e a vida pessoal. Então ele deliciava-se todos os dias a comer aquele pão. Até que há uma fase em que simplesmente o pão deixou de ficar tão bom. E ele dizia-me Luís, é estranho, parece que alguma coisa mudou, parece que a receita mudou, que o padeiro mudou, alguma coisa mudou. E inclusive falou com o próprio proprietário dessa padaria que lhe disse É impossível, o padeiro é o mesmo, o fermento é o mesmo, a farinha é a mesma, todos os ingredientes são os mesmos, deve ser a impressão sua. E ele ficou bastante intrigado, mas ao mesmo tempo triste, porque já não era aquele momento de satisfação que ele tinha diariamente. Nesse transporte que ele tinha todos os dias pela manhã, ele era o único passageiro. Ele era o único passageiro e só ele e o motorista é que estavam naquele trajeto de quase uma hora e meia em que ele aproveitava para ler, para estudar, para preparar o seu dia de trabalho. Mas há uma fase, e uma fase que coincide com o momento em que o pão começou a deixar de estar bom, que aparece outra pessoa. Então sempre que ele entrava no transporte público, já estava lá alguém, alguém novo que ele não conhecia. E alguém que parecia triste. Não dizia bom dia, estava cabisbaixo, desanimado, uma pessoa que visivelmente estava com algum problema. Como parte do processo terapêutico dentro da mentoria, aquilo que eu sugeri é que mesmo que ele não conhecesse essa pessoa, e uma vez que essa pessoa iria passar uma hora ou uma hora e meia, portanto, com ele dentro desse transporte, por que não ele iniciar uma conversação? No fundo, era o que ele estava a trabalhar comigo, não é? A parte de comunicação e de conseguir quebrar o gelo e de iniciar a conversação com uma pessoa estranha. E assim ele o fez. E de dia a dia, sempre que ele convivia com essa pessoa e que interagia com essa pessoa, a comunicação entre ambos foi amplificando. Ou seja, um bom dia hoje, amanhã passou por um bom dia, tudo bem, e depois foi amplificando, até que finalmente eles começaram a conversar sobre a vida, sobre os problemas, sobre aquilo que era a sua própria realidade, a realidade de cada um. E essa pessoa foi partilhando que estava com um problema conjugal. Estava com um problema no seu relacionamento. E o meu cliente, com um relacionamento muito feliz, ainda que tivesse ainda dificuldade, portanto, de comunicar com as outras pessoas, foi dando alguns conselhos. E perguntava-me, inclusive, a mim, Luís, este senhor diz-me que está a passar por este problema. O que é que eu lhe posso recomendar? O que é que eu lhe posso aconselhar? E eu ia dando algumas dicas. Gradualmente, essa pessoa foi uma pessoa que foi ficando mais feliz, mais alegre, mais estável. Foi evoluindo no seu relacionamento. Foi resolvendo os problemas que tinha com a mulher, através da influência do meu cliente. E há algo extraordinário que acontece. À medida em que essa pessoa está mais feliz, em que o meu cliente acaba por conseguir ajudar essa pessoa, o pão começa novamente a ficar bom. E ele dizia-me, Luís, é muito estranho. O pão está novamente a ficar no ponto que eu conhecia do passado. Ele já deixou de estar ruim, de estar mau. Ele está novamente bom. Então, finalmente, eu tenho o meu momento de satisfação quando eu chego a casa. E o mais curioso, no meio disto tudo, é que ele nunca fez uma associação em relação a duas coisas importantíssimas. À qualidade do pão e àquela pessoa nova que começou a todos os dias interagir com ele. O que é que nós podemos tirar daqui? Há uma coisa que eu me esqueci de dizer. E é a parte mais importante. Quem era aquele senhor que começou todos os dias a utilizar aquele transporte público? Era o padeiro. Era o mesmo padeiro que fazia o pão que ele gostava. E no momento em que o padeiro começou a ter problemas no seu relacionamento, o pão começou a não ser o melhor. Porquê? Porque faltava uma coisa importantíssima. O amor que ele entregava quando estava a confeccionar o pão. E a partir do momento em que ele começou a resolver os seus problemas, através da atenção, do cuidado que o meu cliente lhe deu, o pão voltou a ser o mesmo. Ele voltou a entregar amor na sua profissão. E o meu cliente acabou por sair beneficiado. O que é que esta história nos ensina? Ter pequenas boas ações todos os dias pode ter um impacto muito grande na minha vida. Como é que o meu cliente, sem saber, foi influenciar aquilo que era uma coisa que ele não gostava da sua vida? Ou seja, que era o pão que tinha mudado a fórmula, vamos dizer assim, já não era tão bom. E através de algo que no fundo foi para trabalhar a sua dificuldade de interação com outro ser humano, acabou por ajudar esse ser humano e no fundo ajudaste a si mesmo, porque o pão voltou a ser de qualidade. Nós nunca sabemos, meus amigos, quem é que está à nossa frente. Quem é que se cruza connosco todos os dias. Quem é a pessoa que está no supermercado? Quem é a pessoa que está na fila do banco? Quem é a pessoa que está no transporte público? Mas há uma coisa sempre que funciona há décadas e décadas e décadas, se não milénios. Quando nós somos pessoas respeitadoras, quando nós somos pessoas que interagem com outro ser humano, que levam alguma felicidade, algum sorriso, que dão um elogio, que dão uns bons dias, que dizem obrigado, felicidade, isso reverte-se sempre a nosso favor, ainda que nós não consigamos entender de uma forma racional como é que isso vai acontecer. Quando nós entregamos bondade, quando nós entregamos simpatia, a vida devolve-nos também o mesmo. Então o meu cliente, sendo bom para outra pessoa, a vida foi boa para com ele, porque ele voltou a ter o seu pão. O pão que ele tanto gostava e que no fundo representava algo importantíssimo para ele. o final do dia de trabalho e o início da vida pessoal, da vida a dois, da vida conjugal. Então aquilo que eu quero vos deixar como conselho nesta história, ou a partir desta história, é todos os dias tentem melhorar o dia das pessoas que interagem com vocês. Pessoas desconhecidas na rua, às vezes um sorriso pode iluminar o dia daquela pessoa. E você não sabe quem é aquela pessoa, de que forma ela tem interação ou o que impacta a sua vida. Meus amigos, todos nós estamos conectados uns com os outros. Não existem exceções. O mundo é todo um e todos nós, de uma forma direta ou indireta, acabamos por influenciar o bem-estar e o equilíbrio da vida uns dos outros. Então aquilo que eu digo é, num mundo tão estranho, num mundo em que as pessoas estão cada vez mais conflituosas, espalhe amor, espalhe cuidado, espalhe atenção. Porque acredite, quando você faz o bem, a vida devolve de volta o bem que você faz. Então espero que esta história vos tenha inspirado. É uma história que ainda hoje eu continuo a recordar sempre que eu saio à rua, porque realmente eu não sei exatamente quem é que eu estou a encontrar pela frente, mas há uma coisa que é garantida. Quando eu faço o bem, quando eu tento espalhar alegria, espalhar amor, isso é-me sempre devolvido. Não necessariamente da forma como eu espero, ou seja, diretamente a partir daquela pessoa a quem eu estou a fazer o bem, mas a vida acaba sempre por me devolver. Às vezes pode demorar, mas acaba sempre por se fazer aqui justiça universal. Meus amigos, se não são inscritos no canal, convido a fazerem a vossa inscrição, não se esqueçam de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo e convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo, espero que esta história vos tenha inspirado, a minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.